Felipão, por favor, veja. Sete anos atrás, sabe o que declarou em relação ao Ricardo Teixeira. Você mantém ou não? Ele não. Não. Mantém o quê? Que vai guardar esse segredo até o túmulo? Não posso guardar esse segredo porque ele comigo não cumpriu as coisas que ele falou. Ah, eu sabia. Puxa vida, eu juro que eu sabia. Ele apertou a minha mão e falou pra mim que eu iria à Copa do Mundo. E eu perguntei a ele, presidente, o treinador é o Felipão. E ele falou pra mim, mas quem manda sou eu. Então tá bom, vou acreditar na sua palavra. E isso é porque ele descumpriu com você? Descumpriu. E segundo ele, o motivo que ele ficou com raiva, aborrecido, é que ele achou que eu tivesse combinado com a Rede Globo pra ir lá no final do encontro, pra Rede Globo dar esse furo. Então no dia da convocação, ele... Da convocação final. Da final, ele falou pro Felipão, fica à vontade, faz a convocação que você quiser. É isso aí. Ele falou alguma coisa errada aqui, Felipão? Eu não sei se... Eu não sei o que aconteceu no almoço ou na conversa que o Ricardo teve com o Romário. Eu digo a vocês aquilo que eu disse... Acho que nunca disse também. Acho que nunca disse. O quê? O quê? Eu fui convidado a ir ao Rio de Janeiro pra uma determinada situação dentro da CBF. Você nunca disse? E pra um almoço junto ao Ricardo. No Golf Clube? No Golf Clube. Você nunca disse isso pra ele? Porque eu não sei se foi no mesmo dia que o Ricardo teve o almoço ou a conversa com o Romário porque no dia ou um dia antes da convocação o Ricardo não falou comigo. Não falou com você? Não, porque... Um dia antes. Ninguém me achava. Você estava em Porto Alegre? Eu estava em Porto Alegre mas eu vim pra São Paulo. E é verdade que nesse momento o seu auxiliar queria te encontrar de qualquer maneira? Não, ninguém sabia que eu tinha vindo pra São Paulo. Ah, ninguém sabia? Quando foi a convocação final. E por quê? Porque eu sabia de algumas coisas que poderiam acontecer. Eu vim direto de Porto Alegre pra São Paulo. De São Paulo eu peguei um avião, eu e o Mortócio e fomos ao Rio. Nos hospedamos no hotel que iria acontecer a convocação mas ninguém sabia que eu estava hospedado. Caramba! Porque eu sabia que... Por que você fez isso? Porque eu sabia que no momento que soubessem das minhas escolhas ou no momento que eu iria sofrer alguma outra pressão como sofri uma vez no Rio de Janeiro. Então eu fiz uma trajetória eu dei um drible bonitinho e quando foram me buscar no aeroporto eu estava pronto pra fazer a convocação no mesmo local da convocação. Mas o que aconteceu? Eu fui nesse almoço que eu não sei se foi o mesmo. Você foi almoçar com o Ricardo Teixeira? Foi. E nesse almoço... Mas você crê que o Ricardo realmente tenha tido? Pode ter, pode ter. Isso que o Romário falou você não crê que é mentira dele? Não, não quero que seja mentira porque no mesmo dia que eu almocei lá no Golf o Romário antes da minha chegada meia hora antes tinha saído de uma reunião com o Ricardo. Abraçado inclusive. Não sei isso, eu não sei. Não, ele falou. Porque quando eu desci do avião o Mortosa estava me ligando dizendo olha, eu vi agora na televisão então te prepara pra alguma surpresa. Pronto, eu fui. Tipo assim, te prepara porque o Ricardo vai querer te informar o Romário. Eu fui e uma coisa eu posso dizer almoçamos e no almoço ele apenas me disse Felipe, escolhe teus jogadores quem sabe da seleção é tu quem vai ser responsabilizado é tu quem vai ter a glória é tu. Ele falou isso pra você? Ele falou. Agora deixa eu te explicar. Assim, se tu levares o Romário tu tem isso, isso e isso de possibilidade e de vantagens. Se tu não levares o Romário tu tem isso, isso e isso em relação ao teu grupo em relação a desvantagens caso tu percas de coisa e tal. Pô, ele falou isso tudo pra você? Tudo. E disse assim, a decisão é tua. Em nenhum momento ele falou pra você? Convoca o Romário. Nunca. Então ele enganou o Romário. Bom, eu não sei, eu não sei. Eu sei que comigo ele agiu dessa forma e disse é, tu tens este caminho e este caminho. Ele mostrou os dois. Escolhe o teu caminho. E você já tinha escolhido. Eu mais ou menos já tinha escolhido 90% tinha escolhido. Eu vou te dizer um outro episódio que marcou também. Um outro que você nunca falou? Nunca falei. Caramba, ele já contou um que nunca falou. Mais um. Um outro episódio interessante. Obrigado pelo privilégio. Lembra? Lembra de um episódio em que a mãe, se não me engano, a mãe do Romário deu uma entrevista Sim, claro. Dizendo Filipão, meu filho e coisa e tal e tal, tal, tal. E eu ouvi aquilo e puxa, eu senti bastante. Mexeu com você. Mexeu comigo. E eu comecei a ficar assim pensando, eu posso tentar ajeitar. E naquele momento... Mas ao término da entrevista entra quem? Eurico Miranda. E diz aquele sem vergonha do Filipão e de tipo e de tipo Lembra dessa entrevista? Lembro. Lembro. Aí o que que eu... Armada. Tudo armado. Armada. Pronto. Todo o meu sentimento de culpa em relação à mãe. Ou seja, se não entrasse o Eurico ali você levaria o Romário? Olha, possivelmente eu teria pensado mais. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso?